Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuem aqui nossa maratona de exemplos. No vídeo de hoje nós iremos abordar a função formate str que serve para pegar uma string e inserir valores dentro dela conforme os parâmetros que eu informar. Então o que acontece, pessoal? Este aqui é um exemplo. Formate str, hoje é percentuald, então percentuald é data. Eu vou receber um conteúdo e formatar ele como data. Ah, qual conteúdo? Aí eu passo aqui na frente. qual que é a data que eu quero formatar. Então aqui é a data de hoje, que é 11 de 5 de 2023. Então o que ele vai fazer? Ele vai mostrar hoje é... E aqui onde tiver o percentuald, ele vai substituir por essa variável aqui de data de hoje. E vai mostrar o resultado. Então aqui, vamos testar. Hoje é 11 de maio de 2023. Aí se você passa um array, o que acontece? Cada uma das posições aqui representa... Cada uma desses percentuais representa um conteúdo que ele vai substituir procurando no array. Então aqui no caso, eu tenho um array com quatro posições e aqui eu tenho quatro percentuais. Então cada um deles é um desses carinhas aqui. Então nesse array eu tenho a data de hoje, eu tenho o nome Daniel Atilio, eu tenho 2012 e tenho um ponto T ponto aqui. Então são tipos diferentes de conteúdo. Data, carácter, numérico e lógico. E aqui no formato str, na frase, eu coloco... Hoje é percentuald, percentualc, percentualn e percentuall, que respectivamente é cada uma dessas posições aqui. Aí aqui na frente, o que acontece? O formato str recebe apenas dois parâmetros. Qual que é a string a ser analisada e qual que é o parâmetro que vai substituir as posições dessa string. Quando eu tenho apenas um, eu posso informar aqui diretamente a variável. No caso, esse exemplo aqui de cima. Como esse aqui eu tenho vários, aí eu tenho que informar o array. E o array vai ter que preencher cada um desses percentuais aqui. Então eu estou passando uma data aqui para ele. Vamos ver então, ó. Hoje é 11 de maio de 2023, o nome é Daniel Atilio, o terminal de formação nasceu em 2012, o autor gosta de ler ponto T ponto. Então aqui, pessoal, o que ele fez? Ele pegou a string e onde tinha os percentuais ele foi substituindo pelas posições. Desse array que a gente passou para ele. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.